Com o pedaleão, com o pedaleão, com o pedaleão, na mão da velô Com o pedaleão, com o pedaleão, com o pedaleão, na mão da vela Com o pedaleão, com o pedaleão, com o pedaleão, na mão da vela Com o pedaleão, com o pedaleão, na vela, na mão da vela Com o pedaleão, com o pedaleão, com o pedaleão, com o pedaleão, com o pedaleão Se inscreva no canal Se inscreva no canal